Fala rapaziada, final de semana chegando e hoje tem agenda, então confere os eventos que rolam aqui em Tapes. Hoje na Planet Dance tem a festa Tudo Acontece, é isso mesmo, tudo pode acontecer com o DJ Low, DJ Sandrinho e também o DJ Guilherme Moraes. Damas liberadas até a uma hora e eles pagam só 10 reais. No Aldeia Pub tem Jorginho Domingues com MPB, Samba Rock e Samba e o couvert é de 7 reais. E no sábado na Planet Dance tem encontro de gigantes, é isso mesmo, MC Chesco e MC Felipinho fazendo a festa pra galera. Homens pagam 20 reais e mulheres pagam só 10 reais, além disso tem dose dupla de vodka até a uma da manhã. Peraí, 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 só um pouquinho. Aniversário do DJ Luquinhas, é isso mesmo galera, é sábado, aniversário do DJ Luquinhas da Foco Produtora. Não, só podia ser no Clube Náutico Tapense, né? Então te liga, ingressos à venda e amanhã de amanhã tu vai saber quem é o ganhador das 5 cortesias aqui na Lagoa TV, só a Lagoa TV pra te dar isso. No sindicato tem a banda 7 estrelas, em homenagem ao dia dos pais, casal não paga até a meia-noite. E no Aldeia Pub tem música ao vivo com Darcy Tigro, Zezé e Luiz Fernando tocando só sucesso pra galera. Essa é a agenda do final de semana de Tapes.